Na saída do portal, eu e Juliana, a gente brigou bem feio. Aí eu fiquei quieto, o Anderson também, a Elaine também ficou quieta, cada um na sua. De semana deixamos elas brigarem, né? A briga começou assim. Falei, pô, vai ser difícil agora conviver com vocês, cara. Porque eu sei que vocês não me querem no grupo. Eu falei pra ela que falar palavrão e gira era muito fácil. Ela não tinha conteúdo algum. Falei, você vai descer o nível, problema teu. Eu acho que é a única coisa que você sabe fazer. Se eu tivesse um astro na garagem, eu desistiria do jogo. Não estaria aqui, pagando de gatinha, fazendo cena. Eu falei, problema seu. Meu marido é motoboy. Eu falei, pô, razão seu, entendeu? Só posso lamentar por você. Se eu quero alguma coisa, eu trabalho pra conquistar. Ela é muito baixa, a Juliana é muito baixa. Sabe, eu vou sempre peitar ela. Sabe, eu nunca vou chorar na frente dela. Vou sempre encarar ela, sabe, de frente. Se ela gritar, eu vou gritar mais alto. Eu não sei, não sei bater. Mas, de repente, numa hora de ir, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Falta um pouco pra dar um empurrão. Porque ela veio aqui. Ela é muito podre, sabe? Causou um caos aqui. A Andréia, olha só. Ela é burra também, né? Chegou aqui contando toda a vida dela. Que fazia isso e isso por aquilo. Que ia pra Cancun. E comprava joias super caras. Aí o que que todo mundo pensou? Pô, o que que essa mulher tá fazendo aqui, né? Em relação ao prêmio, né? O que que ela tá fazendo aqui? Se ela tem tudo que ela quer, é só ela fazer ali. Porra, eu conheci o meu marido, ele era caminhoneiro, cara. Você não sabe nem o que tá falando. Se hoje em dia ele é rico. Porra, sabe? Você tá fora da tua realidade. Eu não tenho nada pra discutir com você.